A seleção da Colômbia busca agora relançar-se no apunamento para o Mundial. Depois da saída de Queiroz e a entrada de Rueda, a equipa está a mais consistente e pronta para defrontar o grande Brasil de Tite. Sem Casemiro, é natural que o Brasil lance Fabinho no centro do meio campo, mas é na ligação ao ataque. A equipa está a brilhar mais através da qualidade de Lucas Paquetá nas jogadas individuais e é a Bartomeu Ribeiro a vir da faixa e depois a finalizar muito bem. Do lado da Colômbia, atenção a quadrado. Penso que é o jogador mais influente, quer a jogar na faixa, quer a jogar por dentro, em velocidade, no remate ou então a procurar momentos de desmarcação. Grandes jogadores para brilhar num jogo com muitos jogadores de ataque, onde claro há sempre Neymar para fazer golos, mas atenção ao lançamento de Gabriel Jesus, cada vez mais um jogador importante na seleção do Brasil. vai jogar, no entanto, contra uma Colômbia cada vez mais forte, com Zapata como número 9. E atenção ao gênio da Luís Dias, agora na seleção, a fazer golos.